A escola que leva o nome do poeta prepara uma programação especial para o 10 de agosto data de 190 anos de seu nascimento Antônio Gonçalves Dias faleceu em 3 de novembro de 1864 mas deixou sua obra, sua literatura e seus admiradores que até hoje recitam suas poesias Mas o que tens, não me conheces? De me afaças o teu rosto Como pode o desgosto transformar o rosto meu? Sei a aflição o quanto pode E sei o quanto ela desfigura E eu não vivi na aventura Olhe-me bem, que sou eu Se se morre de amor, não, não se morre Quando é a paixão que se esvaece Ao som final da orquestra, ao derradeiro Quando luzes, calor, orquestras e flores Há sons e prazer que nos saem na alma Uma fita, uma flor entre os cabelos O que mal acaso definido possa No engano de amor Arrebentar-nos em um segundo Amar é não ousar dizer que amamos Sentir sem que se veja quem se adora Amar sem ousar dizer que amamos Temendo roçar os seus vestidos Em arder em mil abraços Isso é amor E desse amor se morre Os ex-alunos da instituição de ensino Fazem parte da coordenação do evento Intitulado Caminhando, cantando e amando a cidade A escola realiza o evento há cinco anos Para 2013, na programação Música, poesia, recital e serenata Pelas principais ruas da cidade Estão convidados alunos, ex-alunos, pais e amigos da instituição Toda a programação do dia 10 de agosto Será coordenada pelo professor Gilvaldo Nós estaremos, como eu falei Na praça do Gonçalves Dias Reunindo, mandando com a comunidade caxiense Nesse momento em que a cidade de Caxias Presta a sua devida homenagem Ao poeta Gonçalves Dias Música, poesia, recital e amando a cidade